11 horas e 41 minutos, você que tá ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Diretor Ivan Nascimento, tá tudo bem aí do outro lado? Tá bacana? Deixa eu lhe trazer uma informação que aquele carregamento de trigolino que chegou ali, já foi atacado, viu? Já foi atacado. Hoje de manhã, inclusive, o pessoal tava dizendo lá que sobrou muita coisa, não. É sério, hein? É sério. O Marcelo Asmar tá chegando com essa dica bacana que você que nos assiste acompanha neste momento. Solta aí, diretor. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu tô falando? De trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu, gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso, minha gente? Esse é o segredo pra ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Mas vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você pra comprar o wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 11h43, está na hora da gente falar ao vivo com o repórter Comunidade Fred Rocha, que traz pra gente informações sobre a abertura da Semana Nacional de Trânsito. Vamos falar então com o Fred. Bom dia pra você, repórter Comunidade. Tudo bem? Tá de sinal vermelho hoje, né? Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Olha só, Amaral Augusto, hoje nós viemos aqui até o auditório do DETRAN para nós mostrarmos a cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito. Nós sabemos que esse é um assunto que é muito sério, na verdade, porque a gente sabe que sempre que se fala de trânsito, a gente envolve estatísticas também de pessoas que são vítimas no trânsito aqui na capital. E, na verdade, essa semana ela vai englobar palestras, peças teatrais, oficinas, tudo para conscientizar o condutor, o motorista, aquele que é imprudente, que muitas vezes não respeita as leis de trânsito e acaba provocando acidentes. Aqui ao meu lado, o diretor-presidente do DETRAN, Léo Nel Feitosa, que vai conversar mais conosco sobre esse assunto. Diretor, essa semana tem esse objetivo de conscientizar ainda mais o condutor sobre aquilo que sempre se fala ao longo do ano, né? Na verdade, que é que se beber não dirija, que seja prudente no trânsito, não é isso? É verdade. A Semana de Trânsito, ela tem um lema muito apropriado, que é seja você a mudança no trânsito. Se nós queremos um trânsito de paz, um trânsito de cortesia, um trânsito onde as pessoas respeitem aos outros, nós temos que mudar. Essa mudança começa por nós. Nós queremos tudo isso, temos que mudar. Então, o lema é seja você a mudança no trânsito. E, com isso, nós estamos lançando hoje a campanha Semana Nacional do Trânsito, com diversas atividades ao longo da semana, não só na cidade de Manaus, mas em muitos municípios do interior do estado do Amazonas. Vamos também ter lançado, já a partir de segunda-feira, no local onde são feitos os nossos exames de direção, o nosso protótipo, que serão 15 bonecos vestidos de ciclistas, para que os próximos motoristas que forem se habilitar para tirar a primeira habilitação, já passem a respeitar o espaço do motorista, a manter a distância do ciclista e, com isso, se conscientizar. A bicicleta hoje é um modal de transporte e nós temos que dar todo o apoio aos ciclistas e segurança também. E também nós estamos aí com os nossos kits que vamos distribuir para a população, com adesivos, com panfletos, notificações, enfim, tudo para que a pessoa possa fazer a mudança no trânsito. E, pensando nisso, nós fizemos também uma parceria com a Coquetel. A Coquetel é aquela indústria que faz palavras cruzadas há muito tempo. Gráfica é uma empresa que faz palavras cruzadas há muitos anos no Brasil todo. Nós fizemos duas especificamente para o estado do Amazonas. Uma é da Lei Seca, que é voltada para os jovens, palavras cruzadas da Lei Seca, caça-palavras, e outra para as crianças, que as crianças são nossas grandes aliadas, elas fiscalizam os pais. Então, com isso, nós temos aí diversas atividades. E também lançamos, a partir de hoje, as pessoas podem produzir, mandar pelo nosso WhatsApp ou trazer ao Detran, 30 segundos um vídeo. O melhor vídeo de trânsito produzido pela população irá ganhar também bicicletas e também todo o equipamento de segurança. Então, com isso, nós queremos incentivar a população. Ok, diretor. Olha só, o protótipo da bicicleta, esse aqui, que o repórter cinematográfico Sidomir Matos já mostrou, e que é o seguinte, segundo a legislação de trânsito, o condutor precisa passar um metro e meio do ciclista em via pública. Então, é o seguinte, essas bicicletas, esses protótipos serão colocados nas provas, inclusive em via pública, né, esse diretor. A partir de quando esses protótipos serão colocados nas provas? A partir de segunda-feira, já estarão nas vias públicas, porque no exame de direção, ele é feito na rua. Então, quando é feito na rua, terão aí, ao longo do percurso, bonecos vestidos de ciclistas na bicicleta, para que o aluno já possa manter essa distância e já comece com essa conscientização do espaço do ciclista. Ok, diretor. Muito obrigado pelas suas informações. A gente até fala que é importante mesmo a inclusão aí desses protótipos nas provas, porque a gente tem visto esse ano também alguns acidentes envolvendo ciclistas aí, inclusive com óbitos. Agora é o seguinte, Amar Augusto, vou pedir aqui para o seu Raimundo Marques chegar comigo, porque é o seguinte, o seu Raimundo, ele é instrutor de trânsito e olha só, perdeu um filho vítima de acidente de trânsito. O acidente envolvendo o filho dele, o Davi da Silva, foi no último dia 9 do 8, às 5 e meia da manhã, um ônibus, na verdade, um coletivo, às 5 e meia da manhã, estava na contramão e acabou pegando o filho dele, que era motociclista. Sr. Raimundo, é uma situação muito difícil. O senhor que trabalha com isso e ter que passar por uma situação de perder o filho nessas circunstâncias, né, Sr. Raimundo? É verdade. Uma pequena correção, não era um ônibus coletivo urbano, era um micro-ônibus escolar. Estava às 5 e 10 da manhã, na contramão, realmente, fazendo uma conversão à esquerda e sem observar, realmente, o procedimento correto. E meu filho vinha em sentido contrário e tentou desviar, eu tenho uma filmagem do local, do acidente, da hora, e não conseguiu. E bateu o guidom da motocicleta e saiu, fez um TCE muito grave, o capacete saiu da cabeça. E a gente está aí tentando diluir essa situação. Hoje, eu já fazia parte do trânsito, já dava aula aqui no curso de reciclagem do DETRAN. Hoje, a gente está intensificando o nosso trabalho, buscando aperfeiçoar, buscando conscientizar, porque eu não quero o culpado. Não vai voltar o meu filho. Eu quero pessoas conscientes, eu quero pessoas preparadas. E o que nós pudermos fazer nesse sentido, nós vamos somar para que isso aconteça. Ok, professor. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu relato. O detalhe é que o professor, há uma semana antes, tinha socorrido uma vítima aqui, tinha se acidentado aqui em frente ao DETRAN e depois teve que lidar com uma situação como essa, ter que perder um filho nessas circunstâncias. Então, fica o relato aí para que as pessoas se conscientizem de que devem ter atenção no trânsito, de que devem dirigir com imprudência e que esta semana, que esse assunto não seja debatido apenas durante esse período, mas todo ano. Eu tenho aqui os números, Amaral Augusto, de mortes. Na verdade, este ano, até agora, na verdade, até agosto, foram 168 mortos. No ano passado, 298 pessoas perderam a vítima em acidente de trânsito aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha, trazendo para a gente as informações e o alerta no trânsito, que é sempre muito bem-vindo. Essa ideia é bacana, viu? De colocar ali o simulador, um ciclista, um boneco, fazendo as vias de ciclista, para que no momento em que o aluno passa pelo exame de direção, ele possa guardar a segurança necessária de um metro e meio, aproximadamente, do ciclista e garantir, dessa maneira, a integridade física desse elemento que faz parte do nosso trânsito. O ciclista faz parte do trânsito, é tão importante quanto a moto, quanto o condutor do carro, e precisa ser respeitado como tal. E a ideia do DETRAN é essa, que esse respeito comece no momento da avaliação do exame de direção. É uma medida muito eficaz. Eficaz mesmo, eu diria, além dessa medida, é a conscientização, é a mudança do hábito do motorista, que precisa realmente se reciclar, precisa fazer uma autoanálise, da maneira como ele vem dirigindo. Nós não somos bonecos como esse que está aqui. Somos seres humanos. E precisamos agir como tal. Mas tem gente que é tão dura quanto esse boneco, que a gente está mostrando aqui na tela. Tem gente que não arreda daquilo que acha que é certo. E, muitas vezes, aquilo que está achando que é certo é muito errado. E contribui para o índice de acidentes que a gente tem. Alguns acidentes, infelizmente, com mortes, com vítimas fatais. Para que isso pare, se faz um investimento muito alto na semana de conscientização, na Semana Nacional de Trânsito. Um investimento que tenta manter pessoas vivas. Porque o trânsito mata. Pense numa ferramenta eficiente de matar. É o trânsito. O trânsito mata mais do que muita guerra civil que a gente tem por aí. E sabe por que mata? Porque o motorista não segue aquilo que deveria seguir. Insiste em beber e dirigir. Não dá manutenção devida ao carro dele. Dirige em alta velocidade de maneira imprudente. Faz ultrapassagem. Onde não cabe uma ultrapassagem, ele insiste, mete o carro dele na contramão. Vem outro do lado de lá, que não está, às vezes, sem nenhum problema. E acaba sendo vítima desse tipo de imprudência. Para que isso pare, a gente tem que também deixar de ser boneco, duro, igual a esse aqui, e ter a consciência de que no trânsito nós precisamos ser flexíveis. Flexíveis de verdade. 11 horas e 52 minutos. O assunto agora é investimento em energia elétrica. Nós vamos falar de uma obra que é uma das maiores, na verdade, aqui na região norte do estado do Amazonas, que é a usina termoelétrica Mauá 3. Hoje, Manaus, já tem pelo menos metade da energia elétrica que a gente consome aqui na capital e na região metropolitana, sendo produzida a partir do gás natural de Urucu. E a ideia é que, no momento em que a Mauá 3 entre em funcionamento, esse uso do gás natural seja mais intenso. E isso, claro, vai ter um reflexo na tarifa de energia elétrica. É o que todos nós queremos. Vamos acompanhar a reportagem na tela. Torres enormes e uma infraestrutura complicada de entender. Neste canteiro de obras está um dos mais importantes projetos na área de energia elétrica da região norte. A usina termoelétrica Mauá 3. O empreendimento está orçado em um bilhão de reais. É uma unidade geradora de grande capacidade para transformar gás natural em energia elétrica mais limpa e barata. O gás de Urucu viajou quase 700 quilômetros pela floresta até chegar aqui. Hoje, esse combustível abastece metade da geração de energia da capital. No entanto, Manaus ainda não tem autonomia na produção elétrica apenas com o gás combustível. Mas com a conclusão da usina termoelétrica Mauá 3, poderá chegar a este patamar e, enfim, desligar as usinas a óleo. Uma das diferenças deste projeto, segundo o engenheiro responsável pela gestão da obra, é a relação entre economia e eficiência. Uma usina altamente eficiente, das melhores que existem no mundo, um rendimento térmico da ordem de 56, 57%. Então, é uma energia mais barata, consumindo gás do nosso estado, da nossa região, e uma usina muito menos poluente de algumas outras antigas que nós ainda temos em operação. Nos horários de pico, o consumo de energia elétrica na capital e região metropolitana chega aos 1.400 megawatts. Deste total, metade vem de geradores a gás natural. 300 megawatts ainda são de geração a óleo combustível, caro e muito poluidor. O restante é de Balbina, e Tucuruí, por meio do Sistema Interligado Nacional. Manaus está ligado ao restante do país pelo linhão de Tucuruí desde 2013. A conclusão da Mauá 3 traz mais confiabilidade no fornecimento de energia para a instalação de novas indústrias e põe o Amazonas na lista de estados que vendem energia elétrica excedente. A tecnologia da usina é importada dos Estados Unidos e Alemanha. Além da geração por meio de gás, o projeto ainda aproveita o calor para transformar vapor de água em energia elétrica. É perfeitamente possível em 12 meses, em outubro, próximo, metade do segundo semestre do próximo ano, você já está com as duas unidades entrando em operação comercial, as duas produzindo 380 megawatts em ciclo aberto, num primeiro momento, e sete meses depois, concluindo o ciclo combinado, entrando na terceira unidade. A evolução da obra já alcança os 74%. Todos os equipamentos necessários estão na área de instalação no Mauazinho, zona leste de Manaus. Em plena montagem, a construção da Mauá 3 deve empregar até 1.500 trabalhadores. O que a gente espera é que ao mesmo tempo em que se constrói uma grande obra como essa de infraestrutura na área de energia elétrica para utilizar o gás natural que vem de Urucu e que realmente pode se traduzir em uma redução de tarifa, também se façam melhorias na rede doméstica de energia elétrica, que são os circuitos alimentadores das casas, das residências, onde ainda há muito problema e muito apagão. Se esses investimentos forem feitos ao mesmo tempo, a gente pode ter certeza que nos próximos anos haverá uma grande melhoria naquilo que a gente entende por fornecimento de energia elétrica doméstica e, claro, a parte industrial a gente já está muito bem servido. 11 horas e 56 minutos, está chegando a Márcia Lasmar com aquele recado bacana. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Olha só! Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. A gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é com você! Bacana! 11 horas e 58 minutos. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vamos falar com o Marcos de Andrini, representando hoje Pegada Sertaneja, meu amigo. O pessoal lhe deixou sozinho hoje, né? O pessoal está na faculdade, dá para faltar não, né? Se faltar, é o pessoal que estuda de manhã porque à noite tem muito trabalho, que geralmente trabalha à noite e tem que dar um jeito. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Como é que está o esquenta aí? Preparando tudo para o dia... 26 de setembro lá no Agora é Festa? Se prepare, meu amigo. Com certeza. O negócio lá é sério. Vem saindo toda semana. Quero mandar um beijo especial para toda a galera da Zona Leste aí. O Agora é Festa está chegando e o nosso repertório está daquele jeito para vocês. Beleza, beleza. Bacana. Fala para a gente como é que está a agenda de shows aí. Eu sei que sempre muito intensa, né? Porque Sertaneja, o pessoal de Manaus, a gente gosta naturalmente disso, né? Demais. Então, na verdade, nesse final de semana a gente vai dar uma focada no nosso CD. É. A gente vai entrar em estúdio. Vai para o estúdio, isso é bacana, hein? No meu caso, é a minha primeira música, com a Pegada Sertaneja e aí a gente está muito feliz aí. E como é que fica essa expectativa assim para essa gravação de estúdio? Sempre rola, né? Aquele nervosismo. Demais. É. A gente está com uma expectativa muito grande. Eu estou muito feliz porque é uma composição de um amigo meu. Quero até mandar um abraço para ele aí, o Leandro Tiradentes. A gente vai gravar a música dele. Infelizmente, ainda não dá para mostrar, né? Porque a gente ainda vai... Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. É segredo, é segredo. Tá bom, não tem problema não. Vamos ficar na expectativa. Enquanto isso, para a gente mais sertaneja, para quem está em casa, intervalo rapidinho. Marco Jandrini, representante do pessoal que está na faculdade hoje. Obrigado pela sua audiência. O que temos para hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo para voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade. das bocas juntas, o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas montam como inchando para ligar. Final 1504 para falar. Eu sei que sabe, vamos lá. se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oi, oi, oi. Eu sei que sabe, amor, se a gente... Nós já estamos tão perto, tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão como...